Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pajinha e eu estou de volta em Pet Simulator 2 porque o mapa atualizou, então eu tenho novidades pra trazer pra vocês e galera, muitíssimo obrigado a todos que têm apoiado os vídeos aos pouquinhos estamos recuperando o canal, eu sei que tá indo em ritmo de lesma mas eu tenho certeza que conforme a gente for avançando, vocês forem apoiando e eu vou trazendo os vídeos, a gente vai evoluir, a gente vai voltar a ser o que era antes Oh, o cara tá apoiando ali meu negócio ali, mano, cara chato Mas eu espero que vocês gostem desse vídeo, por isso chega de enrolação, vamos começar Ontem no dia 8 do... que 8? 8 é amanhã? Que viagem! No dia... ontem no dia 6 do 12, saiu uma atualização muito legal do Pet Simulator 2 eles liberaram a área jungle pra todo mundo ter acesso, porém eles colocaram uma nova área para VIP É, exatamente Ai que maldade, cara, isso não se faz Eu sei que ele vai fazer isso toda vez que ele for lançar um mundo novo ele vai ter acesso antecipado pra quem é cash e pay to win mas quem não é, vai ter que esperar outra atualização pra ter acesso à área que provavelmente vai ser VIP aí quando sair outra atualização vai sair outra área, aí a outra área vai ser VIP e aí eles vão liberar a área que foi VIP anteriormente pra todo mundo então vai ser basicamente isso, até sei lá quando ele decidir e é isso aí, a gente só chora mesmo, mas beleza, né? Como eu disse, agora a gente pode ter acesso à jungle, então a gente vai até lá e outra coisa também que eles adicionaram aqui, galera, é esta máquina de gold pets ou seja, vocês podem vir nessa máquina aqui e transformar seus pets em golden porém, galera, tem uma coisa que vocês precisam saber essa máquina falha quando eu tiver os pets eu vou mostrar pra vocês direitinho porque que ela falha pra vocês entenderem, pra vocês não correrem o risco de perder pets porque se falhar o seu pet vai desaparecer outra coisa também que eles adicionaram foi novos upgrades na verdade acho que não foi novos, foi apenas um, deixa eu dar uma olhada eles colocaram o VIP Ticket esse é... eu acho que você consegue dropar ah... passes VIPs, né? dos baús, das moedas e tudo mais mas isso você precisa desbloquear primeiro o upgrade só depois que você desbloquear o upgrade que você vai conseguir a VIP dos drops, né? e pra você desbloquear você precisa mineirar 8 mil coins não vale baú, é só as moedinhas que estão no chão eu sei que você ignora as moedinhas, mas elas são importantes vocês precisam pegar também você também precisa abrir 400 os eggs e você tem que jogar por 32 horas, galera é... e olha só, agora eu posso equipar as 6 pets porque eles liberaram a jungle e eu acabei desbloqueando esta paradinha aqui mas ainda falta o restante, falta o overboard falta esse diamante god aqui que eu achava que era só pegar 30 mil de diamantes mas na verdade não você precisa pegar 30 mil diamantes e 5 mil coins como eu disse pra vocês, são as moedinhas que estão no chão não vale baú, é só coins mas enfim, eu acho que eu falei tudo o que eles adicionaram de novo acho que o restante já tinha, né? eu acho... ah, eu tenho quase todos os upgrades desde o último vídeo, né? falta apenas... deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... é, falta 7 agora e pra finalizar aqui as explicações das novas coisas que eles adicionaram eles colocaram aqui uma porcentagem no pet que era lendário agora não é mais porque antes ele tinha um ponto de interrogação que brilhava mas agora ele tem 0,1% eu acho que esse pet não é mais lendário enfim, galera, vamos ao que interessa vamos para a jungle, vamos para a jungle oh, oh, level 7 para a jungle opa, eu desmaiei ele welcome to the jungle eu acho que eu falei certo estamos na jungle, galera e aqui está o egg olha só, temos um macaco um tigre eu acho que isso aqui é tigre, né? arara oh, que bonitinho, parece um jacaré temos esse daqui que não é lendário e este é lendário ah, interessante também tem o ponto de interrogação é lendário então vamos dar uma olhada aqui nesta área eu sei que aqui tem secreto depois a gente vai procurar local secreto aqui, galera, é onde vocês vão poder farmar na jungle para entrar aqui na jungle você precisa ter nível 35, ok? então, se você quiser farmar na jungle você precisa ter nível 35 e aí, dessa forma, você consegue farmar aqui nos coins, né? eu já tinha separado alguns coins aqui mas eles não vão ser bem o suficiente porque o ovo daqui é muito caro mas a gente vai abrir já já vamos começar aqui a pegar os pets nossa, o Gui chegou rápido ele tinha entrado depois de mim e já está aqui então, é o Gui, é o Gui mesmo Jesus amado esse povo ativa o turbo ai, 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 ai bom, eu vou trocar meus pets já já eu estou aqui com os meus tubarãozinhos opa, pera meus tubarão e, ah, galera eles agora colocaram a opção de você deletar os pets todos de uma só vez é claro que você tem que sair selecionando todos mas você deleta eles todos de uma só vez e isso é muito bom, gente isso está ligado eu não estava abrindo egg no jogo justamente porque ter que ficar deletando o buru era terrível mas agora você pode deletar vários pets de uma só vez então vamos lá, galera vamos gastar esse dinheiro vocês vão ver que ele vai acabar super rápido justamente porque esse egg é caro, galera eu tinha juntado muito mais porém eu já gastei mas para tentar o lendário do primeiro egg que não é mais lendário mas vamos lá, galera enfim, ó 33 mil, cara ai, que bonitinho o jacarezinho eu peguei o de 9% ai sim, a sorte está ao meu lado 33.2 bom, não 33.250 o que eu estou falando, gente? eu estou viajando é porque eu não estou doente olha que legal, tigrinho é tigre mesmo? eu não sei ah, galera eu estou pegando só os pets bom, vamos abrir tudo que eu puder abrir aqui mas eu acho que não vai dar muito pet, não seria legal se a gente pudesse transformar eles em shines, né eu não sei se você tem que estar equipado eu nunca entendi pets equipados não dá para você como eu posso dizer transformar em gold usá-los para transformar em gold eu vou explicar melhor quando eu tiver mais pets vamos pegar todo esse restante de dinheiro que eu tenho aqui a gente vai abrir bastante aí eu vou mostrar para vocês do que eu estou falando é melhor mostrar na prática do que ficar aqui falando, falando sem ninguém ver entender beleza está quase acabando o dinheiro, cara está vendo? vai muito rápido porque é muito alto aqui o valor gastei todo o nosso dinheiro aqui nos pets e olha só a gente conseguiu pets muito bons deixa eu desequipar aqui os tubarrão os tubarrão porque os tubarrão já não é mais suficiente para nós eles vão virar comida de crocodilo de dinossauro ai dinossauro não é crocodilo não, gente agora eu saquei bom, galera agora é o que interessa a gente vai lá voltar lá para o spawn bora e aí a gente vai ver como é que encanta esses pets eu acho que tem que estar não pode estar equipado então eu vou desequipar um pet porque não dá para desequipar todos se vocês deram me olhar e aí a gente vai tentar encantar esse dinner lembrando que eu tenho que deixar mais alguns pets aqui então a gente vai começar pelos mais fraquinhos a gente pode usar aqui os tubarrão então vamos pegar todos os tubarrão e agora vai ter utilidade o diamante muita gente perguntava qual é a utilidade do diamante agora vai ter a utilidade do diamante agora é para você equipar ou transformar em golden os seus pets e aqui está falando se você perder ou se você falhar ou alguma coisa do tipo espera ah é verdade se você se falhar você perde os pets selecionados na verdade está falando aqui todos os pets que foram selecionados são perdidos ignora ignora bom o que eu posso fazer ah eu só posso usar os tubarrão agora que eu entendi galera eu vou transformar em golden o tubarrão é isso agora eu entendi eu vou transformar os meus crocodilos não dá 29% eu não vou perder eles vou transformar esses tigrinhos aqui que eu peguei um monte em golden então vamos transformar o tigrinho ae aaaah sucesso he he toma essa vou transformar tem mais tigrinho vamos ver se a gente consegue transformar outro o tigre é 7 ó não vale a pena tá vendo ele é muito baixo esse daqui tem o quanto só 2 3 4 5 6 7 beleza vai pam 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 nice very nice e pra finalizar a gente pode transformar eu tenho 2 nível 9 eu vou equipar 1 2 oxe esse é nível 9 safador vamos transformar os macaquinhos também pra ver pra ajudar a gente né galera eu acho que vai dar bom oxe já foi eu tô aqui selecionando ali o negócio já deu beleza o que sobrou pra nós aqui sobrou os dinossauros sobrou mais beleza galera eu não vou fazer mais vou guardar aqui meus diamantes ah eu odeio quando isso acontece olha só conseguimos 3 pets golden e olha o nível desses pets gente se liga só caraca meu é muito ai é quase beleza é muito pet galera bom a gente vai deletar os tubarrons porque a gente não precisa mais dos tubarrons e eu também vou deletar os mais fraquinhos por exemplo esses de nível 7 eu vou deletar beleza ó a gente temos aqui a arara o dino ararazinha parece que a arara é tá ao mesmo nível do dino né a gente teve muita sorte mas beleza olha o nosso time de ah não dá pra ver mas olha só o nosso time de gold então vamos voltar para jungle olha galera o meu amigo Gabriel vai me mostrar onde fica o local secreto da jungle não é uma novidade mas eu não sabia onde era que viagem mano eu quase pera onde é que eu tô gente ah tem que entrar aqui uau isso é muito top eita tem mais coisas olha só nossa ah que louco nossa gente que que é isso é um sonho de consulho de qualquer pessoa caraca caraca nossa gente é muito top gente olha esse tesouro lindo e maravilhoso vou farmar horrores vou farmar horrores vamos ver a quantidade de tesouro que vai dar esses aqui esse baú né muito louco bebê uou os golden pets tá fazendo diferença galera sério muito é isso olha isso mano ele deu dois drops gente sério que loucura é essa gente eu gostei por isso que o Zoto falou que a jungle era o melhor mapa é claro os tesouros são os melhores você é louco mas pessoal seguindo então vamos aqui eu acho que tá apertado vamos ficar aqui ó eu espero que vocês tenham gostado esse então foi mais uma atualização de pet simulator e antes que vocês falem que avatar é esse eu só queria brincar um pouco com o meu personagem amo atrapalhou aqui a minha introdução só queria brincar um pouco com o personagem no natal por isso eu coloquei essa roupa mas ela não é meu avatar oficial pra quem sabe eu tenho um avatar oficial só pra esclarecer mesmo pra quem estiver perguntando ou quem não estiver perguntando fica sabendo agora e eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam de deixar o like de se inscrever no canal caso não seja inscrito ativar também todas as notificações pra não perder nenhum vídeo coloque também um comentário dizendo o que vocês acharam dessa nova atualização o jogo tá começando a ficar legal tá começando então aguardem muitas coisas novas no futuro desse mapa ele tem potencial como eu disse e me sigam no Twitter e curte a página de Facebook então os links estão aí na descrição obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui nos vemos na próxima um beijo abraço e até mais tchau tchau tchau